Música Olha você que tá no carro, ó Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção Você que tá no trampolô do lado do balcão Você que tá na paz, que se toca, mas se me fraza Você que tá na praia, eu quero a colegrafia Vambora, fala garoto, vambora, vambora Mas é o Tiquimão de coisa linda E dança o Tiquimão, tá bonito galera Dança o Tiquimão, Tiquimão Dança o Tiquimão maravilhoso Esse é o Fala Garoto da Bahia Brasil Cadê as bobinhas? Bate na palma pra saber que você tá aí Bonito, moçada Olha aqui embaixo, tô gostando da energia Do meu bloco É, beijar comigo Se você quer provar, sambaí, sambaí Vendo o que dá, pode vir, pode vir Só o que botar pra pintar o Tiquimão Pra ficar tudo azul Se você quer provar, sambaí, sambaí Vendo o que dá, pode vir, pode vir Olha a coreografia do meu bloco que é danado Moça meu bloco, moça meu bloco Moça meu bloco, moça meu bloco Coisa linda Moça linda Moça linda Moça linda Moça linda Tá ouvindo essa canção Você que tá no truco, do truco, na tudo o pocão Você que tá na palha, desce, esqueça, marizinha E você que tá no tiquimão Você que tá no truco, você que tá no truco Você que tá na palha, desce, like a marizinha Vambora minha galera! Dança o Tiquimão Maravilhoso Olha lá, garoto Vambora minha palminha Bate na palma pra saber Bate na palma pra saber se é daí Bate na palma pra saber se é daí Se você quer provar, se é daí, se é daí Vambora, meu bloco, olha a coreografia da minha galera Arrebenta, 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 vamos lá Nasce um Tiquimôm, Tiquibom, Tiquibom Opa! Nasce um Tiquibom Tá bonito, galera! Nasce um Tiquibom, Tiquibom, Tiquibom Nasce um Tiquibom pra ficar legal Opa! Tiquibom, 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 Tiquibom Cadê as pombinhas? Bate na palma pra saber se é daí Bate na palma pra saber se é daí Olha aqui, bate na palma pra saber se é daí Bate na palma pra saber se cê tá aí Olha aqui, bate na palma pra saber se cê tá aí Bate na palma pra saber se cê tá aí Olha aqui, bate na palma pra saber se cê tá aí Bate na palma pra saber se cê tá aí Quem gostou, dá um gritinho! Mandar um abraço aqui pros meus amigos dos camarotes Aí ali, aquele abraço, família reunida Brasil todo deve ser dado um gritinho agora Porque o Brasil todo gostou, tá gostando É o tchan, é o tchan na baia da barra Venham sempre aqui, vocês que não são daqui Venham sempre curtir nosso show Obrigado, irmãozinho, pelo carinho Aí, galera do hotel também, aquele abraço Vocês que são de fora aí, parabéns Muito obrigado pelo carinho Vindo forte, um abraço também É, compadre, né? É isso, pessoal do lado de cá também, né? Sheila Carvalho e Sheila Melo Um abraço pessoal do Vitória também, tá bom? Tranquilo Beto Jamaica, aí no comando do El Tchan E tá tudo bem, pessoal que é de fora aí Pode mandar um abraço pra casa Um beijinho pra mamãe Que a band tá mandando aí Super ao vivo aí, né, compadre? A band mandando super ao vivo A band mandando pra todo o Brasil Todo o Brasil, curtir, curtir, abraçar e dançar Ao vivaço Vamos fazer um swing pra sair, galera Tirar o pé do chão Vara verde Mamãe sacode pra cima Chacoalha Arrebenta, vai, sai do chão Sai do chão Sai do chão como eu quero Marisinha, papagô Vamos lá, galera Vota de capoeira No meio da multidão Todo o mundo da hora de tudo Vai, eu dei na mão pro chão Minha lua de compasso Batei com o meu coração Fazendo ritmo Levando o bate No mundo do estilo Eu sou mais um Fazendo ritmo Agora eu quero todo mundo Saindo do chão Vou desistir, assim, ó Eu sou mais um Viva o meu Deus O Senhor sou menos Foi a prima que me chamou A tua pegada é a mão Vara de Deus O Senhor sou menos Joga essa mão E sacode pra cima E tira esse pé do chão Que eu quero energia Eu quero energia Vamos lá Vota de capoeira No meio da multidão E com o cheiro da noite Vai, eu dei na mão pro chão Minha lua de compasso Batei com o meu coração Fazendo ritmo Levando o bate No mundo do estilo Eu sou mais um Fazendo ritmo Levando o bate No mundo do estilo Eu sou mais um E fala-me Deus O Senhor sou menos Foi a mina que me chamou A panteiga dela Fala-me Deus O Senhor sou menos Eu não quero uma resia Joga pra cima Joga pra cima Que eu quero ver Sai do chão Bala-bala-bê Coisa linda Bala-bala-bê Se for em pena Segura, segura Bala-bê Se for em pena Segura, segura Bala-bala-bê Segura, Paulo Primo Fala, parabéns 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 Fala, parabéns